DJ Jalci Pedra Comandando e agitando com as melhores pedras do universo E aí o clima só tá começando, vai te ligando, como é que é? Jalci Pedra DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência É só sucesso, vai te ligando DJ Jalci Pedra Jalci Pedra Este é o malvado da sequência Este é o malvado da sequência É só pancada Yes, it's you Yes, it's you The one I'm longing for DJ Chelsea Pela Forte abraço a toda moçada assistindo e curtindo a live Como é que é? And now I met you And things are changed Vem no clima You brought happiness to my life You made me strong É só uma pancada, vai te ligando Como é que é? I won't let you go Cause I love you so With inside my heart I have a special place for you Vem no clima I won't let you go Cause I love you so We won't be a part This world was made for me Vem curtindo o sucesso DJ Chelsea Pedra DJ Chelsea Pedra Na live Chelsea Pedra Este sim é o malvado da sequência É conexão cultural Apoio ao governo do estado E segue Este sim é o malvado da sequência We're sick too The one I want Forte abraço A moçada Da equipe Phoenix Prime Moçada Os seguidores da Phoenix E as garotas Phoenix Prime Vem no clima DJ Chelsea Pedra It's so long Vem no clima Vem no clima Vem no clima Só uma pancada Como é que é? And things are changed Vem dançar Luba happiness To my life You make me strong É, tomaranhão com o Brasil Jalci Pedra Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência Cause I love you so Deep inside my heart I have a special place for you I won't let you go Cause I love you so DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Vem dançando no clima Como é que é? É o malvado da sequência I won't let you go Cause I love you so Deep inside my heart É só pancada Vem no clima Curtindo e dançando Vamos nessa galera Muita pedra Vai te ligando Como é que é? DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência É só pancada Como é que é? Este sim é o malvado da sequência Como é que é? Until the end Canta Edube Como é que é? I got to take care of you Vem dançar DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra É só pancada Vai te ligando Vai a sequência É apoio total Conexão cultural Governo do estado E seque mão Vem no clima Quando eu estava Aquele forte abraço Ao meu amigo Sila Jamaica Tá certo? O homem da pega Itamaraty E os seguidores Como é que é? DJ Jalci Pedra Muita pedra É o malvado da sequência Vem dançar Vem dançar Vem dançar I need you Each and every day I love you All and what can say I need you Each and every day Como é que é? DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Só pancada Este sim É o malvado da sequência DJ Jalci Pedra Vem dançar Vem dançar No clima I got to give you all Isso é só Uma demonstração Do trabalho Until the end Como é que é? I got to take care of you Vem no clima You're my best friend DJ Jalci Pedra Só pancada I must be tanful Este sim É o malvado da sequência Vem dançar For what you've done to me Forte abraço a moçada da equipe Phoenix When I was in need of anything You were always there Comandou DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Ele não comandou Momies I love you É o malvado da sequência All and what can say Mommy I need you Each and every day Momies I love you All and what can say Momies I need you DJ Jalci Pedra Momies I love you Momies I love you All and what can say Vamos no clima Momies I need you Vamos lá Jalci Pedra Jalci Pedra Toca Toca mais uma pedra Que está na cabeça da galera E lá vem pancada Vai te ligando É uma após a outra Sem tirar de dentro Só pedra Como é que é? DJ Jalci Pedra Este sim é um malvado Na sequência Comando DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é um malvado na sequência Sometimes it can make you cry Vem no clima Pancada Vai DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é um malvado na sequência Ai com uma gata agora DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é um malvado na sequência Oh pedra Sometimes it can make you cry Ah 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 É só sucesso, vai te ligando A malvada Canta É só pedrada, vai te ligando Do começo ao fim Vem no clima, como é que é? É só pancada, vai te ligando Alcipedra, este sim é o malvado da sequência Vem no clima, como é que é? Este sim é o malvado da sequência É uma após a outra E é só pancada Alcipedra, este sim é o malvado da sequência É só pancada, vai te ligando Jalcipedra, como é que é? Aqui você dança o som das melhores pedras reggae Aqui é só pedra de qualidade Aqui é Jalcipedra Vamos na área Jalcipedra No comando É só sucesso, um após o outro Estamos aqui com apoio total Conexão cultural Apoio total Governo do Estado e Secman É só pancada, vai te ligando Que é uma após a outra Sem tirar de dentro Vamos no clima Que é só pancada Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Vambora Este sim é o malvado da sequência DJ Jalcipedra Chama É só pedrada, vai te ligando Vem no clima, Jalcipedra Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Vem dançar pra cá Este sim é o malvado da sequência DJ Jalcipedra Vamo no clima Este sim é o malvado da sequência Vem Vem dançar Jalcipedra Vamo no comando total da máquina DJ Jalcipedra Jalcipedra Vem Vem no clima É o malvado da sequência Vem dançar pra cá Vem no clima Vem dançar Vem dançar Cora Veio que é o malvado da sequência Vem dançar Vem dançar Vem dançar Jalcipedra Saco, Jalcipedra, como é que é? Este sim é o malvado, é uma voz a outra, vai te ligando Comando DJ Jalcipedra, DJ Jalcipedra Este sim é o malvado, é o malvado da sequência Jalcipedra Vem no clima Conexão cultural e o apoio total ao governo do Maranhão e Sequimã Jalcipedra, Jalcipedra, este sim é o malvado Vai te ligando nas panca, moçada regeira do Maranhão e do Brasil Comando DJ Jalcipedra, DJ Jalcipedra, DJ Jalcipedra Este sim é o malvado, é o malvado da sequência É só sucesso, vai te ligando É aí o clima só, tá começando, vai te ligando Vem no clima Vem no clima Como é que é? Aqui você dança o som das melhores pedras reggae Aqui é só pedra de qualidade Aqui é Jalcipedra Vem no comando Jalcipedra, vai te ligando nas pancadas Como é que é? Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado da sequência DJ Jalcipedra Vai te ligando Este sim é o malvado da sequência Como é que é? Comando DJ Jalcipedra Só pancada DJ Jalcipedra Este sim é o malvado da sequência DJ Jalcipedra É uma paz a hora sem tirar de dentro Só pedra Vem no clima Vem no clima Como é que é? You're with me all time Oh pancada In everything I do Como é que é? Canta Vem no clima God is you alone Só pancada The keeper of my life And I worship your name Machuca Vem no other one God is you alone Chama Although I make mistakes Your love is just the same É só pancada DJ Jalcipedra You show me Este sim é o malvado da sequência Teach me about the truth O pancada linda Vai te ligando Teach me about the heaven Como é que é? And I go Chama Forte abraço a moçada da Tupi If you are the one God is you alone The keeper of my life Só pedrada And I worship your name Como é que é? Vem no other one God is you alone O pancada O pancada O pancada Comando DJ Jalcipedra Vem no clima DJ Jalcipedra Este sim é o malvado da sequência DJ Jalcipedra É uma pancada após a outra Vambora Este sim é o malvado da sequência You show me the way Canta malvado Teach me about the truth Como é que é? Aí mire Teach me about the heaven Aí conhece Como é que é? And I go Jalcipedra Jalcipedra Machuca Vem no other one God is you alone The keeper of my life And I worship your name Machuca bonito Vem no other one Só pancada God is you alone É só pedrada Vai te ligando O clima não para DJ Jalcipedra Comandando E agitando Com as melhores pedras do universo Vamos no clima Muito mais pedra famoçada Essa pedra aqui eu dedico a todas as Lucélia do planeta Em especial a minha esposa Lucélia E também a esposa do meu amigo Nilson Pedra Que também é a Lucélia Essa aqui é uma pancada Uma varada Tote chorou Vambora Pancada DJ Jalcipedra Jalcipedra Vai no clima Este sim é o malvado da sequência Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado da sequência Vai te ligando Como é que é? Você vai ter minha felicidade And if you leave me girl I don't know what to do Tote cantou E chorou And if you just brought me seven in air Como é que é? DJ Jalcipedra Todo meu amor Pertenço a ela Como é que é? Somente a ela Lucélia Vambora Aí Lucélia Todo meu amor Somente dela Vem no clima Só pra ela E o nome? Lucélia É muita pancada Como é que é? You break my heart into it You make me cry Vocal da diva Cristina Lee You hurt me When you say goodbye Ficou o hino Como é que é? I'm just a fool I'm whole lover blind I've seen so much time Vem dançar no clima Como é que é? Todo meu amor Pertenço a ela Somente a ela E o nome? Lucélia Opa, pancada bonita Todo meu amor Somente dela Só pra ela E o nome? Lucélia DJ Jalci Pedra Jalci Pedra Este sim É o malvado da sequência Como é que é? Tomando DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Machuca! Este sim É o malvado da sequência Do when you make me cry É só pancada Qual que é? You hurt me When you say goodbye I'm just a fool I'm whole lover blind I spend so much time I spend so much time Todo meu amor Pertenço a ela Como é que é? Somente a ela Lucélia Vamos no clima Qual que é? Todo meu amor Somente dela Vem no clima Jalci Pedra Jalci Pedra E o nome? Lucélia É o malvado da sequência Todo meu amor Pertenço a ela Somente a ela E o nome? Lucélia Toca mais uma pancada aqui pra moçada Vai te ligando aí no clima Jalci Pedra Oh, 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 oh Ouça, dance e se balance Em mais uma pedra exclusiva do PJ Jalci Pedra O dono do estúdio Phoenix Prime Phoenix Prime Vamos no clima Essa aqui eu dedico a todas as mulheres Tá certo? Em especial a todas Matriarca de cada família Tá certo? Que merece essa pedra aqui Que é o pilar De cada casa Tá certo? O melô da matriarca Uma pancada Vambora! Este é mais uma pancada Uma pancada Uma pancada Aqui é só pedra com qualidade Comando do DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência É uma pancada É uma pancada A matriarca He'll make you think you are wrong when you know you're right Where they make you want your side Vem no clima! Vem dançar no clima! What? DJ Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência Will I tell you in love with you? I never knew what love could do Will I tell you in love with you? Do estúdio Félix Prime Mais uma! Aqui é só pedra com qualidade Comando DJ Jalci Pedra DJ Jalci Pedra Este sim é o malvado da sequência Don't you in love with you? Don't you in love with you? No matter how you're fingershot You can easily cut you down Chalci Pedra Make you happy then it make you sad With the DJ Jalci Pedra When you're with you in love with you? When you're with you in love with you? Aquele abraço Vem dançar no clima! Do estúdio Félix Prime Will I tell you in love with you? I never knew what love could do Comando DJ Jalci Pedra Don't you in love with you? Maria Luisa É o malvado da sequência Vem! É só pancada! Vem! No matter how you're with the party Gone astray But nothing really feels so good As being in love with you Vem dançar! Vem! I never knew what love could do To love fell in love with you I never knew what love could do To love fell in love with you I never knew what love could do To love fell in love with you É só pancada! Vai te ligando! Vai te ligando em mais uma exclusividade com o padrão de qualidade do estúdio Félix Prime Lá vai mais uma com a qualidade total Félix Prime! Como é que é? Este é mais uma pancada do estúdio Félix Prime Aqui é só pedra com qualidade É só pancada! É só pancada! Vambora! Vem no clima! O Fernando Maranhão Este é mais uma falsa Seguimã Conexão cultural Vambora! É só pancada! É só pancada! É só pancada! Como é que é? Como é que é? Soon you will pay for your crime Canta, Nubi, malvado! No one shall escape on the judgment time DJ Jals e Pedra Este sim é o malvado da sequência Vem dançar! Vem no clima! É só pancada! Brincel e fire All over There will be no way Jamon will take over Vem! Vem no clima! É só pancada do estúdio Félix Prime Félix Prime It's gonna be trained Sister It's gonna be trained CJ Jals e Pedra Este sim é o malvado da sequência It's gonna run 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 away Vem no clima! É só pancada do estúdio Félix Prime Aqui Vem no clima! É só pancada do estúdio DJ Jals e Pedra Vem dançar! DJ Jals e Pedra Este sim é o malvado da sequência Vem! 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 Sit, watch, and pray There comes the great messiah Machuca! And you will destroy these old systems É uma após a outra pra te liguendo Every day Forte abraço a toda moçada assistindo e curtindo A live! Como é que é? There comes a living to Everyone According to their words Brainstorm and fire All over Vem dançar! There will be no way DJ Jalman will take over Como é que é? It's gonna be train! 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 Vem dançando! Vem dançando! Vem dançando! DJ Jalcita DJ Jalcita Este simbio é o malvado da sequência Vai te ligando! Vem dançando! Vai te ligando, redeiro E esta é mais uma exclusiva do Estúdio Fênix Frye Mais uma pancada! Vambora! Esta é mais uma pancada Do Estúdio Fênix Frye Só tiro! Aqui é só pedra com qualidade Comando DJ Jalcita DJ Jalcita A ninguém na grossa de ser É o malvado Vambora! Esta é mais uma pancada Vem dançar no clima Jalcita Aqui é só pedra com qualidade É só pancada Estúdio Fênix Frye DJ Jalcita DJ Jalcita A ninguém na grossa de ser Estúdio É o malvado da sequência Vem dançando no clima É e o apoio total é conexão cultural Governo Maranhão e Seckman It's time to practice the dream Vem dançar pra cá So pay attention to it Machuca! Comando DJ Jalcita DJ Jalcita Burning Babilão Este sim é o malvado da sequência Machuca a dupe Como é que é? Do what is happening all over the way DJ Jalcita Este sim é o malvado da sequência É só pancada Vem curtir no clima Vem dançar no clima Vem dançar Jalcita Este sim é o malvado da sequência Princeton and Fire Down Burning Babilão Esta é mais uma pancada Do estúdio Fênix Frye Mais uma aqui É só pedra com qualidade Comando DJ Jalcita Vem dançar no clima DJ Jalcita Este sim é o malvado da sequência Vem dançar no clima DJ Jalcita DJ Jalcita Este sim é o malvado da sequência Princeton and Fire Down Burning Babilão Look to what is happening all over the way DJ Jalcita Este sim é o malvado da sequência É só pancada Vem dançar no clima People to watch and pray Yeah 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 So be prepared for the end of time Vem dançar Princeton and Fire Down Burning Babilão Oh yeah Princeton and Fire Down Burning Babilão Princeton and Fire Down Burning Babilão Oh yeah Oh 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 Ouça, dance e se balance Em mais uma pedra exclusiva do DJ Jalcita Pedra O dono do estúdio Phoenix Prime Vamos nessa mais uma Phoenix Prime Mais uma pancada do Phoenix Prime Esta é mais uma pancada do estúdio Phoenix Prime Aqui é só pedra com qualidade Comando DJ Jalcita Só pancada Só pancada DJ Jalcita Estes sim é um malvado da sequência To pieces tears me so much Wow, so much É pancada Vai te ligando Como é que é? Este mais uma pancada do estúdio Phoenix Prime É só pancada É só panterada Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado na sequência Como é que é? Oh, so much DJ Jalcipedra Este sim é o malvado Machuca Como é que é? Como é que é? Vem no clima Sweetness fall over me baby That's the way you make me feel Como é que é? Oh, yeah Oh, yeah Sweetness fall over me baby That's the way you make me feel É só pancada pra te ligando Vem no clima DJ Jalcipedra Este sim é o malvado na sequência É só pancada pra te ligando no clima Feel good É conexão cultural Apoio governo do estado E seque o malvado na sequência E seque o malvado na sequência Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado na sequência Vem no clima Oh, yeah Oh, yeah Sweetness fall over me baby That's the way you make me feel Oh, yeah Oh, yeah Esta é mais uma pancada Do estúdio Fenix Prime Mais uma pancada Essa pedra com qualidade Você ouve aqui na máquina DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado na sequência To do To make a man Feel good Vem dançar no clima É uma pancada após a outra Vem dançar To do True sunshine True rain Comando DJ Jalcipedra DJ Jalcipedra Este sim é o malvado na sequência Vem dançar no clima Oh, yeah Oh, yeah Sweetness fall over me baby That's the way you make me feel Oh, yeah Oh, yeah Este é mais uma pancada Do estúdio Fenix Prime É só sucesso Aí tá certo Vamos detonar mais uma pancada aí Pra moçada aí Tá certo Fazer o clima legal aí Pra fechar com chave de ouro Tá certo Forte abraço aí A toda moçada aí Curtindo o clima aí Da live aí Moçada aí Que curte a gente aí Na rede social Moçada aí Moçada aí Que curte também O nosso canal Regues exclusivos Também Recorda Regue Maranhão Moçada também Do estúdio Fenix Prime Oficial Moçada que curte a gente aí Tá certo Tô na mais uma aí Em prol Conexão cultural Governo do Estado Maranhão E Sécran Tá certo Toca mais essa E tchau tchau Valeu aí Por você estar assistindo até agora Essa live aí Com a gente Vamos no clima Isso aqui tem que tocar de novo, isso aqui é a cara da galera da equipe Phoenix Prime Os seguidores, as garotas da Phoenix Prime Isso aqui é a cara da radiola Phoenix Prime Esta é mais uma brincada do estúdio Phoenix Prime Aqui é só pedra com qualidade Vem no clima DJ Jalce Pedra DJ Jalce Pedra Este senhor é o malvado da sequência É um hino Como é que é? Este senhor é o malvado da sequência Vem dançando o clima Agora é contigo, Jove Jalce Pedra Este senhor é o malvado da sequência Como é que é? Só pancada Pancada Jovem dançando o clima Pachuca Quando o DJ Jalce Pedra DJ Jalce Pedra Este senhor é o malvado da sequência É só pancada É só pancada Continuando Quando tudo parece que vai ser errado A radiola A radiola E ele é o malvado da sequência Vem no clima Vem dançando o clima E tem mais uma pancada Do estúdio Phoenix Prime Oh pedra bonita É só pedra com qualidade É só pedra com qualidade Nada mais cobiçada DJ Jalce Pedra DJ Jalce Pedra Este sim é o malvado da sequência Como é que é? Este sim é o malvado da sequência O adre When it is me when I say When everything seems to go wrong Adre And it is me when I say When everything seems to go wrong Fechando com chave de ouro Valeu Até a próxima